Roupa íntima, mesmo quando escondida por baixo das roupas, tem o poder de levantar a autoestima das mulheres e deixá-las super confiantes e se sentindo poderosas. Melhor ainda se elas estão usando uma lingerie tendência daquelas que estão bombando em todos os lugares e todo mundo deseja. Para te ajudar, separamos algumas tendências da moda íntima que você vai amar. Compre lingerie de qualidade a preço de atacado e revenda pelo preço que desejar. O lucro é todo seu. Estamos por dentro de todas as tendências do mundo da moda para atender com excelência as demandas do mercado. Nossas lingeries exclusivas e de alta qualidade irão alavancar suas vendas, pois na compra do kit de 30 peças vão todos os modelos que você precisa ter para estar na moda. Já falamos sobre essas lingeries tendências algumas vezes. Aproveite que ela ainda está com tudo e crie looks charmosos e diferentes. Com um pedaço do seu sutiã de tira, a mostra. Ladiadora. Sua lingerie básica não precisa ser lisa. Sem nenhuma estampa. As estampas têm o poder de deixar sua roupa íntima diferente daquela de sempre. Aposte e você não vai se arrepender. Uma lingerie colorida e vibrante deixa o seu astral nas alturas. Perca o medo e aposte em cores diferentes da que você usa no dia a dia. Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de enfeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Inscreva-se no meu canal do Youtube, é muito importante para a nossa parceria.